É o canal! Em uma panela de preferência de pedra, coloque o óleo e frite o sal com alho. Adicione a pimenta do reino. Coloque as postas de truta no fundo da panela. Alternadamente, coloque o tomate, a cebola e o pimentão e mais uma camada de truta. Depois da última camada, que tem que ser de legumes, coloque o shoyu, a mostarda e o ketchup. Após 15 minutos de cozimento, adicione o leite de coco. Deixe cozinhar por mais 10 minutos e está pronto para ser servido. É o canal! Deixe cozinhar por mais 10 minutos e está pronto para ser servido. Vou deixar o canal!